hora viva muito bom dia boa tarde ou muito boa noite a esperar que a semana esteja correr muito bem e depois claro de um de uns dias dificílimos para muita gente em luanda eu quero aqui aproveitar a ocasião para para fazer o meu comentário sobre as movimentações na Sonangol foi de facto muito triste ou ainda tem sido de alguma forma bastante triste que vimos acompanhando as situações muito difíceis relativamente à falta de combustível no nosso país e então esta situação bastante perigosa porque acabou por acaba por ser muito perigosa porque nós temos um déficit muito grande na produção de energia elétrica no nosso país e como sabe muita da energia que consumimos são é por via de fontes alternativas que são como sabe e em grande medida alimentadas com gasóleo e portanto quando falha o gasóleo no nosso país como falhou muito recentemente isto é de todo inadmissível eu parto princípio que para mim e do meu ponto de vista é já inconcebível é inaceitável porque o texto que eu escrevi e para o áudio que passou hoje na rádio eu fazia referência a isso nós temos nós descobrimos o petróleo há 60 e poucos anos e daí daí não temos hoje ainda uma refinaria suficientemente capaz para poder corresponder as nossas expectativas as nossas necessidades internas de petróleo ou seja do meu ponto de vista e aquilo que é lógico simples e normal penso em qualquer uma sociedade normal sendo um gol e já foi por uns tempos nós somos o maior produtor de petróleo do mundo do da África a seguir a Nigéria nós deveríamos ter como é óbvio um instituto superior extremamente capaz para atender a nossa necessidade nacional me parece nós já devemos ter uma refinaria petróleo para responder em 100% a necessidade interna e me parece que aquele tão propalado projeto ou sistema ou o que convenhamos chamar da africanidade do setor petrolífero pelo menos já devia ser uma coisa mais acentuada e mais afetiva já li muitos artigos sobre esses aspectos e já ouvi muitas entrevistas e tudo mais o que é certo é que se costumava dizer isso vai dizendo ainda que havia um lobby terrível no setor dos combustíveis ou seja determinadas pessoas determinadas empresas ganhavam muito dinheiro com a importação do combustível refinado e por isso não lhes convinha que o país tivesse a sua refinaria para além da refinaria de Luanda que produz muito pouco para a grande necessidade que temos embora se tenha desenhado o oi já já estando em fase de desenvolvimento o projeto da refinaria do do Lubito rapidamente eu quero apenas dizer o seguinte o presidente da república João Lourenço depois de ter chamado as pessoas direito para o explicarem o que é que se estava de facto a passar concluiu-se no entanto que houve falta de comunicação entre as várias instituições o que me parece e claro é óbvio é uma tremenda aberração por um lado eu lembro-me aqui há uns anos o anterior vice-presidente do país engenheiro Manoel Vicente numa num determinado momento não sei qual foi ele fez uma comunicação e uma das coisas que eu retivo desta desta comunicação do vice-presidente Manoel Vicente na altura muito interessante o presidente João o vice-presidente dizia o seguinte que era ou seja se o executivo soubesse comunicar mais e melhor se o executivo comunicasse mais e melhor porque uma coisa é comunicar e outra coisa é comunicar bem dizia se comunicasse mais e melhor teríamos menos problemas sim é verdade é verdade que sim porque o nosso problema o problema do executivo angolano é de facto uma debilidade tremenda na comunicação ok de propósito não sabe não acredito que não saiba o presidente da república concluiu então e neste encontro recente que teve com o corpo diretivo que o que falhou em foi exatamente falta de comunicação e por isso é que houve falha de combustíveis isso é triste muito triste resultado enquanto líder ele tomou uma das medidas mais acertadas do meu ponto de vista a seguir por exemplo a que tomou muito recentemente quando foi o caso da Telstar embora eu tenha tentado uma entrevista exclusiva tentei com o presidente do conselho de administração da Telstar recebi um e-mail depois a dizerem-me que ele daria uma conferência de imprensa e parece que acabou por não dar mas isso é outra coisa o presidente cancelou aquele contrato que tinha todas as aberrações possíveis e voltou agora aqui a exonerar portanto o corpo o conselho de administração da São Mangolo fez bem bom fez o que tinha que ser feito às vezes para um líder é extremamente difícil ter que exonerar determinadas pessoas do seu elenco que a priori tem uma grande capacidade para corresponderem a uma determinada a um determinado objetivo positivamente mas tem que ser feito tem que se fazer isso ou seja este ato do presidente João Lourenço um ato do meu ponto de vista corajoso necessário devemos analisá-lo e a análise que eu faço é a seguinte ou seja é um exemplo do gênero o partido tem um lema corrigir o que sempre esteve mal o que tem estado a acontecer ainda em algumas esferas é exatamente a continuidade de determinados erros que não compadecem com o atual momento do país a vários níveis as pessoas que estão nos cargos de liderança quando aceitam quando se comprometem a um determinado cargo é preciso que tenham em conta este aspecto comprometimento e responsabilidade mas mais do que responsabilidade é preciso que não nos esqueçamos da responsabilização ok e o presidente João Lourenço tomou a medida que do meu ponto de vista foi a mais acertada agora é preciso que a vários níveis da administração pública angolana os líderes ou os chefes porque nós temos mais chefes na verdade do que líderes infelizmente comecem a refletir um bocadinho nos lemas do partido e na visão do líder porque eu desejo muito a saúde do presidente João Lourenço e desejo muito sinceramente incentivando sinceramente as pessoas de modo geral a pautarem pela responsabilidade pelo profissionalismo pela grande vontade e capacidade de fazerem as coisas bem porque nós estamos a perceber hoje mais do que nunca que nós fomos coniventes de uma situação e o silêncio fez-nos muito mal felizmente temos as redes sociais que nos abrem que nos dão essa possibilidade de a gente discutir e falar e cada vez mais esta verdade vai vindo e é importante que os órgãos públicos de comunicação social tenham outra postura uma postura mais imparcial uma postura mais profissional uma postura mais de interesse público porque todos nós sofremos com as falhas que se cometem no governo angolano todos nós sofremos mais ou menos e no fundo depois chega uma altura em que nem ricos ou seja, ricos e pobres líderes e liderados todos sofrem a Nova Angola que queremos e é que nós estamos a construí-la deverá caminhar obviamente para esse nível e nesta fase em que nos encontramos será claramente muito difícil temos que corrigir muitos males porque há males que parecem estarem entranhados no próprio ADN mas quando há vontade quando há uma luta terrível vamos conseguir e levará isso certamente muito tempo ora, é preciso que nós não olhemos só para o presidente João Lourenço que é aqui o ponto de vista interessante é preciso que nós cada um de nós a seu nível onde quer que esteja a trabalhar desempenhe bem as suas funções com todas as responsabilidades que comunique e que seja proativo que seja uma pessoa um profissional comprometido com a qualidade com as suas responsabilidades com a produtividade com outra postura profissional porque João Lourenço não é Jesus Cristo e claro ele pode ter todas as vontades do mundo mas efetivamente os seus auxiliares o seu elenco não estiver com ele alinhado com a sua visão com as suas estratégias e que não for responsável com certeza o partido não vai atingir os objetivos ou seja o executivo não atinge os objetivos esse executivo é do MPLA há uma nova geração a emergir uma geração que tem outro tipo de pensamento outra vontade outra visão 2022 nós temos mais de 60% da população angolana é jovem provavelmente uma grande maioria dessa juventude está com a idade para votar e portanto em 2022 serão outras contas a serem feitas e é preciso olhar para esse futuro e claro não é esperar a véspera das eleições para virem com os discursos que sempre foram feitos com as promessas que foram sempre feitas mas cujas ações nunca condizem com aquilo que se promete portanto ora eu tenho que lamentar efetivamente em parte a exoneração prematura do Conselho de Administração da Sonagol que parece que vinha tendo alguns resultados em função dos dados estatísticos dos ganhos que nos apresentaram muito recentemente mas também tenho que aqui claramente felicitar o Presidente João Lourenço por ter tomado a decisão que tomou dificílima, presumo mas que, e acredito vá servir de exemplo para outras pessoas quanto a mim eu vou continuar a fazer o meu trabalho e portanto tenho duas informações muito boas para vos dar para terminar esse direto uma entrevistei uma menina angolana que obteve 17 valores numa tese de mestrado aqui em Portugal em que falou sobre a segurança na construção civil segurança de trabalho mas olhando para a construção civil num estudo compartível entre Angola e Portugal e um jovem angolano também de 21 anos essa menina tem 30 anos fez essa dissertação e um jovem de 21 anos que criou uma biblioteca virtual para estudantes angolanos do curso de direito o sucesso é tal que este jovem angolano já foi convidado pelos Cabo Verdeanos e pelos Moçambicanos para fazer algo parecido ou seja há aqui uma nata de jovens angolanos aliás há o Israel Campos em Inglaterra que ganhou um concurso nacional ligado à escrita e tudo mais eu vou procurar entrevistar o Israel Campos numa próxima oportunidade e por exemplo não sei se isso terá sido destaque na imprensa angolana o que é pouco provável porque os noticiários angolanos infelizmente ainda são extremamente políticos quando há muitos problemas sociais para serem noticiados e é assim mas isso também leva tempo preciso mudar de mentalidade preciso ter mais profissionais preciso ter outras outras coisas que não convém aqui falar quanto a mim caros amigos eu vou continuar a escrever os testes que vou continuar a escrever enquanto eu tiver saúde enquanto tiver vontade enquanto tiver inteligência muita muita força e vou continuar a dar o meu contributo patriótico de cidadania em prol das mudanças que nós queremos em prol do desenvolvimento do país porque eu não sou aquele que vai mudar Angola mas com certeza não serei mais um que vai contribuir para deixar o nosso país pior pior do que já está fiquem todos muito bem estamos juntos um grande abraço e até uma próxima oportunidade vou estar aqui a continuar a acompanhar os angolanos na diáspora se a sua empresa pretender juntar-se a minha neste desafio eu terei muito gosto claro em troca de publicidade estamos juntos fiquem todos muito bem é um prazer ser um angolê e estar conectado com todos vocês fiquem bem obrigado obrigado